Gente, mais fácil e impossível. Bate 5 ovos com 2 xícaras de açúcar. Aqui, gente, eu fervi 1 xícara de 240 ml de água com 3 colheres de soco de óleo. E vou bater aqui Vou bater aqui essas... Claras. Um porro. Gente, parei pra falar, ó. São 5 ovos e 2 xícaras de açúcar. Bate, bate até ficar desabranquiçado e dobrar o volume. Dá uns 8 minutos, por aí. Vai batendo. Já dobrou de volume. Já tá bem clarinho. Agora eu vou despejar a água aos poucos. Na menor velocidade, tá, gente? Porque a minha batedeira, a velocidade dela é muito alta. O zero é muito forte, mas vai ser assim mesmo. Vez, vem lá. Vez, vem lá. Vez, vem lá. Vamos lá. Agora eu vou despejar aqui, aos pouquinhos, 3 xícaras de trigo. Ó, eu tô batendo junto, eu tô batendo com o fuê, tá? Eu não tô batendo com a batedeira ligada não, pra não diminuir o volume do bolo, tá, gente? Tô batendo aos poucos com o fuê. Que, às vezes, quando bate com a batedeira, ele diminui muito o volume dele. Eu não queria isso, vamos que eu queria que ele ficasse um bolinho um pouquinho alto, tá? Vamos lá. Ó, ficou bem bonita a massa, ó. Aqui, gente, ó. A forma, ela é bem alta, ela é de 3 centímetros. Ela ficou uma altura ótima, uma altura que eu queria. Ele leva pra assar no forno baixo, tá? 160, 170 graus. Aí ele vai levar mais ou menos uma hora assando, porque demora, porque a massa é especial. É. ıyon. É. 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 Obrigado.